Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos começando mais um Drops entre vozes por aqui, né? Porque notícia de última hora acontecendo, vindo de Santos, mas para ser mais específico, né? Interacertando a contratação do atacante Yuri Alberto, 19 anos de idade, depois de um litígio com o Santos, né? Não renovou o contrato, chega como jogador livre, né? A princípio, a partir de 1º de agosto. E muitos detalhes para a gente falar, né? Porque a informação que vem de Santos é que o negócio não é tão, vou dizer assim, não é tão barato assim, né? Comigo para repercutir o Alexandre Ernest e o Leandro Bess. Beleza, gurizada? Tudo bem? Boa, Ernest. Tudo bem com vocês? Vamos resumir, né? O Yuri Alberto é um centroavante de 19 anos, estreou no Santos em 2017, aos 16 anos, né? Ele é tratado como um garoto muito promissor lá, daquela leva. Sabe como é o Santos, né? O Santos é Robinho, é Neymar, todo mundo que surge o nome Robinho, o novo Neymar. E o Yuri Alberto é dessa geração também. Tem 28 jogos no profissional, fez 3 gols, né? Especialmente em 2018, foi uma boa temporada que ele fez. Estava no Sul-Americano, né? Um torneio pré-olímpico sul-americano deste ano, onde estava o Bruno Fux, esse ano, por exemplo, né? Vencido pela seleção brasileira, né? Que conquistou a vaga para jogar Tóquio 2020, que no final não vai ser 2020, né? Antes da pandemia. E ele está chegando ao Inter, né? Segundo informações da imprensa paulista, por um pré-contrato, que inclusive já foi publicado na Federação Paulista e na CBF, com alguns valores altos, né? Se fala aí em luvas de 5 milhões de reais, mas direito de imagem, né? De 4 milhões de reais, fora o salário de 200 mil reais por mês. Olha, eu vou dizer o seguinte, me surpreende pelos valores, pelo fato do Inter estar contratando, apesar de ser uma boa promessa, né? Um garoto de 19 anos que tem futuro pela frente. Tem um detalhe nesse negócio do contrato aí, né? Que se ele jogar X partidas, se ele joga 20 partidas pelo profissional, pelo titular, né? Do titular do profissional, ele ainda sobe para mais 30 mil, né? O salário dele é de 200 mil reais. Se ele jogar 20 partidas, sobe automaticamente para 230 mil reais por mês. É, na verdade, o que o Inter fez? O Inter jogou lá em cima para poder contratar esse guri, né? Porque se o Santos ofereceu 3, né? Para ele... É, a informação é do Lucas Muzete, né? Que é um dos setoristas mais informados. O Santos trabalha no jornal A Tribuna, né? E na Gazeta Esportiva. Ou melhor, ele trabalha na Gazeta Esportiva, né? Estou confundindo as pessoas. E, segundo ele, a informação é que o Santos ofereceu 3 milhões, né? Está tentando renovar esse contrato há bastante tempo, né? Tanto é que ele está vencendo agora. E o Santos saiu da jogada. E o Inter, no somatório, né? De nuvas e salário e mais o direito de imagem, 10 milhões. Agora, eu quero saber o seguinte. Da onde 10 milhões, né? O Ernest trouxe informação aí. Eu quero acreditar nisso, né? De que o Medeiros esteve em São Paulo e reunido com o Doutor Sonda hoje, né? Hoje, no caso, quinta-feira, né? Dia 16. Te surpreende, Bense? Olha, pelos valores, sim. Se os valores realmente forem esses que os colegas do Santos estão publicando, né? Aí sim. Mas se o Doutor Sonda voltou ao palco da vida cotidiana do Inter, aí não. Aí não chega a surpreender. Mas se o Jussa foi barato, foi a preço de custo, né? O Yuri é um precinho salgado. Agora, por esse valor, realmente, voltando à referência, se baterem realmente esses valores que os colegas do Santos estão dizendo, ele chega para, no mínimo, no mínimo, disputar a vaga de titular. Já para o Santos. Mas é onde? Parece, inclusive... Não, mas é que parece... Aí que está, assim, muito por cima, tá? Parece que o Yuri tinha também disputa de times europeus, tá? E aí, talvez, por isso, o Inter foi em cima de uma forma muito forte. Cara, assim... Eu só acho que... Desculpa, sem querer te contrariar. Pelo contrário. Mas se tinha disputa com o europeu... Deixa aí, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não ia defender. Isso, isso, isso. Não, eu não ia defender. O que eu ia dizer é o seguinte. Se o Yuri deixou de ir para a Europa agora, tá? E ganhar a bolada agora, porque ele ganhou a bolada no Inter. Isso que eu quero dizer. Era aí que eu ia chegar. Entendeu? Porque, tipo assim... Vamos recapitular. O contrato é bem claro, né? São 4.800.000 agora de luvas e mais 5.200.000 de imagem. Ou ao contrário, enfim... Não, ao contrário. Mas, enfim... Tudo entre luvas e imagens, 10 milhões. Ok? Fechado? É isso? Segundo contrato, à vista. À vista. Então, cara, não tem como. Não tem como. É impossível o Inter ter 10 milhões de reais agora se não tivesse sido com o Delciro Sonda, entendeu? É, porque é a pergunta que fica justamente essa, né? A gente está pensando... Ok. A gente está pensando de... A gente está pensando nessa questão de... Dos jogadores reduzirem a parte do salário no período de pandemia, né? Jogando de imagem para outro mês ou outro ano. É redução do salário mesmo, na íntegra. Demissão de funcionários. Do Inter com dificuldade de pagar a folha, pegando empréstimo da CBR para pagar o salário. Contando com a ajuda dos sócios também. E aí, do nada, sobre uma contratação de 10 milhões de reais. É que não faz muito sentido, né? A outra possibilidade... A outra possibilidade... A outra possibilidade é o Inter ter encaminhado já uma ou duas vendas, né? Ah, mas aí eu acho difícil. Eu acho que já teria vazado também, né, Bessa? O que eu acho é o seguinte. Eu acho que a gente trouxe a informação que dá o aval da contratação, vamos dizer. A gente trouxe a informação, né, na quinta-feira pela manhã, de que o Inter tinha ido a São Paulo falar com o Deucio Sonda. Enfim. E aí, de tarde, o Inter acerta a contratação do... Será que o Sonda chegou ao Internacional? Vocês acham que não? É, talvez. Claro, vamos ver. Quanto do grupo diz? Quanto do grupo diz daqui a pouco a Seguritem? Só para não esquecer que o Deucio era muito ligado ao Santos também, né? Desde o Neymar, né? Exatamente. Bolandos, Neymar... O próprio Kleber, né? Kleber, verdade. Exatamente. Então, assim, legal, a gente trouxe a informação agora, vamos botar no ar e vamos especular, né? Amanhã, para a gente trazer na sexta-feira, agora, à noite, no Entre Vozes, mais bastidores a respeito disso. Porque a informação está dada, como foi, volto a dizer, eu tenho... Essa informação é irrechaçável. Ela foi... O Medeiros foi para São Paulo para falar com o Deucio Sonda. Isso eu bato o martelo aqui de novo. O detalhe, né? Que o contrato, evidente, né? Que passa tudo pelo presidente, mas o pré-contrato divulgado pelos colegas tem a assinatura do presidente Marcelo Medeiros. Do dia 15, né? Do dia 15, que foi ontem, no caso. Então... E valores altos à parte, a parte disso, é uma contratação entusiasmante. Basta ver que o atual Flamengo, não vou dizer a base dele, mas tem três jogadores fundamentais que saíram do Santos para o Flamengo, né? É. É verdade. O Santos chegou a ter Bruno Henrique, Gabigol e o Rodrigo, que está no Real Madrid hoje, como titulares, né? É o gol do Inter, mesmo assim, na Vila Belmiro. No gol do 100 do Leandro Damião. Exatamente. É verdade. Mas, Bruno, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar agora e entrar em contato com os passarinhos. Aí vir para cima, para cima, para cima, para cima, e descobrir para tocar o bastidor agora de noite no Intervales. Eu só vou dizer o seguinte, tá? A nível de jogador, tá? Para mim, é uma contratação interessante. 19 anos de idade, promissor, pode ser até que o Inter venda por mais de 10 milhões, né? Venda aí por 50, por 60, e talvez seja um investimento que o Inter seja pensando dessa forma. É uma reposição ao Gustavo, né? Que está indo embora, é um centroavante, né? Por mais jovem que ele seja, joga nessa função. É um investimento, né? Talvez um negócio de ocasião, um jogador saindo agora do seu clube atual. Um negócio caro, isso não dá para negar também, né? Mas empolga, empolga, mas vamos ver, né? Eu tenho o meu pé atrás depois de ver esses valores e como o grupo receberia esse tipo de contratação, né? Tá. E em seguida está na Libertadores, né? Oi? Em seguida está na Libertadores. Isso, ele pode ser inscrito na Libertadores, inclusive na próxima fase, que a gente vai chegar lá, né? Isso é bom, tá? Mas enfim, Gurizada. A gente informa então, Gurizada, esse foi o Entre Vozes, o Drops, perdão, o Entre Vozes, é hoje à noite, né? A partir das 8 horas da noite, aí sim, com mais tempo para a gente destrinchar tudo isso, né? Sobre o negócio do Yuri Alberto e tudo que rolou aí durante a semana, porque foi bastante movimentado. Beleza? Sei que o Leandro fez aqui embaixo, ó. Ele tem um recado para dar para você. Pô, Vamador, chegamos a 12 mil inscritos no canal, só que... Faltam 8. Faltam 8. Faltam 8. Ocorre que temos muito mais visualizações do que inscritos no canal, então dá uma forcinha para a gente, se inscreve no canal, né? Vamos chegar a 20 mil logo aí, bater essa marca, né? Então, ó, aciona o dedinho e vai aqui embaixo, se inscreve no canal. Vai, tá? Beleza. Valeu, aguardamos o que fez a noite no Entre Vozes. Valeu, Gurizada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.